Enquanto a gente está conversando aqui, você está vendo a imagem em casa, né, de como está o santuário, para o seu coração bater mais forte. 5.200 pessoas estarão nesse santuário. A gente está vendo as imagens aí disso. Inclusive, como está nessa fase aí de finalização já, as missas não estão acontecendo mais no santuário, por enquanto, está sendo no rincão, as vigílias que tem todo mês, inclusive esse final de semana tem a vigília do Pai das Misericórdias, que vai acontecer no rincão, que é aqui do ladinho do santuário. Então, dia 22, a partir das 10h30 da noite, aqui em Cachoeira Paulista, tem a sétima vigília do Santuário do Pai das Misericórdias. Todo mundo é convidado a vir, a participar dessa vigília. E eu quero ler também uma participação aqui do Carlos Andrade Portilho. Ele disse que está contribuindo com a Canção Nova, é sócio evangelizador pelo débito automático, tem sobrinho que é sócio kids, ele adquire os produtos da Canção Nova e está convocando todas as pessoas também a ajudarem a Canção Nova, que é uma coisa interessante que ele disse, porque Deus usa a Canção Nova para sustentar as pessoas. E realmente, olha só, o Carlos Andrade, tanto usa para sustentar as pessoas, que eu gostaria que a Maria Eduarda contasse para a gente, que um mosaico vai ser construído, é uma freira, uma religiosa que está trabalhando nisso, e ela, inclusive, o valor que ela recebeu, ela nem queria cobrar, mas ela recebeu esse valor da Canção Nova, esse valor vai ser destinado, já foi destinado a obras das irmãs na África. Isso mesmo. Nós conhecemos uma irmã que trabalha justamente com essa parte artística, o padre Anderson que nos apresentou a ela, a irmã Patrícia, um abraço para ela, se ela estiver nos ouvindo, pessoa boníssima, muito de Deus. E a irmã, ela trouxe várias características, várias qualidades, que era justamente o que nós procurávamos para a pessoa que ia desenvolver a arte do mosaico. Então, uma das coisas que me tocou quando eu conheci a irmã, eu perguntei para ela, irmã, e quanto que vai ficar o trabalho que a senhora vai fazer para a gente? Ela falou, olha, o que a Canção Nova puder nos ajudar. E ao longo do tempo, quanto mais nós fomos conhecendo a irmã, nós fomos vendo a beleza do trabalho que as irmãs, as pequenas missionárias, realizam, no caso dela em São José dos Campos. E quando ela fez todo o trabalho, justamente um dia antes, ela tinha sido designada para ser a pessoa responsável por arrecadar verbas para uma missão que elas têm na África. Então, foi muito bonito, porque toda a verba que nós conseguimos juntar para darmos para ela, como pagamento também dos direitos autorais, e também a dedicação que ela teve, toda a atenção que ela teve para conosco. E foi muito bonito, porque toda essa verba já foi automaticamente para uma conta, onde as irmãs se sustentam e sustentam a missão delas na África. Galera, nós estamos conversando aqui sobre a construção do Santuário do Pai das Misericórdias. Enquanto a gente foi conversando, acompanhando as participações em casa, eu fui lembrando aqui de uma história. De uma história de alguém que chegou perto de uma obra, de uma construção, e conversava ali com as pessoas, perguntava, o que você está fazendo nessa obra? E um dizia, eu estou carregando pedras. E perguntava para o outro, você que está fazendo? Olha, eu estou carregando saco de cimento. Perguntava para o outro, e você, o que você está fazendo? Eu estou construindo um santuário, estou construindo uma catedral, um templo santo. E eu fui lembrando disso, de tantas histórias de pessoas que contribuem, que estão construindo este santuário, e tem consciência disso. E para conversar com a gente aqui no estúdio, a gente tem a alegria de receber hoje dois pedreiros do santuário, que é o Walter Cassiano da Silva e o Silvio Martins de Souza. Sejam bem-vindos aqui ao Manhã Viva, a TV Canção Nova. Obrigado. Então, vocês estão trabalhando na construção do santuário. A gente queria saber de vocês, o que isso representa na vida de vocês? Como que é ali, vocês verem esse tempo sendo construído, né? Ah, é uma alegria, né? A gente é dedicado ao trabalho. E trabalhar num lugar, assim, uma obra de Deus, né? Muito melhor. A gente se sente tão bem. Parece até que o dinheiro que a gente ganha ali rende mais. Muito bom. Vocês estão trabalhando, mas ali também, junto com a Duda, os padres, há momentos também de oração, de confissão. Vocês participam desses momentos, de missas? Sim, sim. A gente ali é uma família, né? Uma grande família, junto com a família Canção Nova. Então, a gente que crê em Deus, nós temos que dar graças a Deus por estar trabalhando na construção do grande santuário do Pai das Misericórdias. Tem algum momento especial que você lembra, assim, que você estava trabalhando e conversando com alguém? Você foi, de alguma maneira, tocado? Sim, tem. Muitas pessoas que vão visitar o santuário, né? Ficam conversando com a gente lá e fazendo perguntas, como que é. E ficam muito, e se sentem muito felizes, que já conversei com muita gente, de longe, do Rio Grande do Sul. De todo o Brasil. De todo o Brasil. E eles vêm de longe e ficam tão felizes, conversam com a gente. Eles querem conversar com vocês para saber como está sendo a construção. Como que está sendo, o que a gente está fazendo, como que vai ficar. A gente passa uma base lá para eles, mais ou menos. Então, dia 5 de dezembro, com a inauguração do santuário, para vocês também vai ser uma grande festa. Uma grande festa. A gente tem que dar graças a Deus e procurar a gente estar sempre presente. A gente está lá para a gente participar juntos, né? A gente agradece muito vocês por esse trabalho. O santuário está ficando lindo, maravilhoso. E vocês, com certeza, estão trabalhando bastante lá, né? Nossa, muito. Bastante. Já trabalhamos muito. A Duda é companheira lá de trabalho deles, né? Como é que é isso? Aliás, vale a pena dizer que o Silvio, o Walter e tantos outros são quase guias turistas. riscos do santuário, né? Quando o pessoal chega lá, eles tratam com o maior carinho, né? Ah, e como é que vai ficar? E vai explicando. É assim, não é não, Silvio? É, a gente entra para aqui, para ali, porque aqui é perigoso a gente trabalhando. É, olha aí a segurança. A gente fica sempre dando uma... Sempre atento. Vocês conhecem ali cada cantinho do santuário. É, onde tem os perigos ali, a gente sabe. Eu fico lá. A gente fala, vai para aqui, porque aqui vai ser perigoso. As pessoas vão, pode subir lá, vai olhar. Olha, muito obrigado a vocês por terem vindo, deixado um pouquinho o trabalho de vocês. A gente sabe que vocês têm muito trabalho, mas é uma alegria para a gente poder ouvir de vocês que estão trabalhando ali. E quem está em casa, que está ajudando a construir, deve se sentir parte também, né, Edice? Com certeza. Deve não, é parte, né? Faz parte conosco. Obrigada aí a vocês, viu? Parabéns pelo trabalho. Realmente, está ficando lindo. Eu também sempre passo lá para dar um olhado. E dia 5 de dezembro vai ser uma festa, né? Nós todos estaremos lá, então, para ir no lugar junto. Vai estar pronto o dia 5, se Deus quiser. Se Deus quiser. Pois é, gente. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe mesmo, viu? Boa vontade, né? E desejo, claro, e oração e tudo mais. A gente está fazendo de tudo para realmente, né? Nós acreditamos, como eu disse, já proclamou na fé, que está pronto em dezembro, dia 5, para a celebração do jubileu de Monsenhor Jonas Zabib. E eu quero agradecer mesmo todas as pessoas que fazem parte dessa história, né, que está junto conosco nessa construção. É tão bonito ver as pessoas que chegam até aqui, não é, Maria Eduarda? Que já desce do ônibus, né, do carro. Quantas vezes aqui no estacionamento eu vejo, olha lá, né, o Santuário do Pai da Misericórdia, vamos para lá e já sai todo mundo correndo já com essa expectativa boa de conhecer o Santuário, né? Mas é interessante porque ali, como foi a escolha do lugar, né? Porque ficou num lugar tão bonito que de onde você está aqui dentro da chácara, você consegue ver, não é, o Santuário. Não só a rodovia Dutra aqui, que liga São Paulo e Rio de Janeiro, a gente passando lá embaixo, né, a gente já consegue ver esse Santuário. Como foi a escolha e por que que esse Santuário tem um formato de mão? É, a arquiteta que projetou esse Santuário iniciou seus estudos no ano mais ou menos de 96 e a intenção dela sempre foi escolher o local mais alto da chácara, né, justamente porque tem todo um significado também, se nós lermos na Bíblia, que as pessoas subiam aos locais altos para adorar a Deus, para ter um encontro, construir um altares, né, para sacrificar, né, fazer holocaustos e tudo mais. Então tem todo esse significado também simbólico, digamos assim. Então por isso que a escolha é justamente lá. E a intenção dela é que o Santuário fosse mesmo como a mão de Deus sobre o seu povo, porque é a mão de Deus que conduz a história, né, da humanidade, que foi trazendo desde os judeus que saíram do Egito, que foram até a terra escolhida, prometida e a vinda de Jesus. Então a mão de Deus que vai nos conduzindo ao longo da história.